Olá, bem-vindos a mais um tutorial IAPME. O tutorial de hoje ensina como fazer um grupo no Telegram. Muito bem, você vai entrar no seu Telegram E aqui em cima, nas três reguinhas, tem a opção Novo Grupo. Lembrem que no outro vídeo a gente ensinou como fazer canal. É praticamente a mesma coisa, gente. É estilo o que você já faz no WhatsApp, tá? Você vai aqui e vai escolher alguém. Minha sugestão, sempre tenha uma cobaia. Não é? Você sempre vai ter aí uma pessoa que você coloque como cobaia. Aqui, Grupo Teste. Apenas porque a gente quer fazer um grupo teste. A mesma coisa, se você não tiver uma foto legal para colocar no grupo teste, faça assim. Vá à internet e procure uma fotinha. Muito bem. Criou um grupo. Olha que maravilha. O próprio aplicativo te explica que você pode ter grupos de até 200 mil membros. O histórico pode ser persistente aqui no chat, os links são públicos. E o administrador com permissões diferentes. Você pode, inclusive, pegar essa pessoa que está como aqui e colocá-la como administradora. Se você quiser, promove a administrador com as permissões que você quer. O que você quer que a pessoa possa fazer como administrador. E aí você tem o seu grupo criado. Ah, quero muito o meu link para compartilhar com os meus alunos, Fernando. Porque eles pegam o link e já entram, sem eu ter que ficar adicionando. Posso? Pode. Pode sim. Olha só. Adicionar membro. Lembrou, né? Olha lá como é que fez. Foi lá no nome do grupo. Adicionar membro. Convidar via link. A mesma coisa do canal. Você pode escolher copiar o link ou compartilhar este link. Você pode ter um rascunho. Meu rascunho está sendo a Marina, mas geralmente eu tenho um rascunho. E ele está criado. Você tem o canal e o grupo. O ideal é que você tenha um canal e um grupo para cada turma. Porque vou mostrar em outro vídeo aplicações tanto do canal quanto do grupo. Ok? Aplicações na educação. Até o próximo vídeo.